Oi, galera! Tudo bem com vocês? Sim! Olha quem voltou! Oi, gente! Então, gente, eu estou de volta. Não totalmente de volta, né? Que minha carta ainda nada de chegar, mas pra não ficar tão sumidinha aqui. Então, hoje eu vou gravar um vlog. Hoje é domingo e hoje eu vou pra casa da minha irmã e eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Porque minha carta, gente, não chegou ainda, então não deu em nada ainda no YouTube. O vídeo que eu falei, eu explico tudo. Mas é isso, gente. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês pra não ficar muito longe aqui, muito sumida, né? Então vamos, né, Tatá? Vamos? O rapaz já está botando ele ali no cinto. Não bastei. E aí Música Chegamos aqui Minha irmã, vocês já conhecem Cortando carne Gente, ela tá fazendo almoço pra mim, tá? Pra gente Eu tô toda criada Eu não passei maquiagem E eu Olha seus cabelos na carne Eu tô fazendo carne, não com cabelo na carne Nossa, que vagaladíssimo Ai gente, aqui é enorme O pai tá ali Vamos baixar ali, pegando Cidiguela Vovô tá ali 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 Aqui é muito grande Nosso carro tá ali Aqui é enorme Tá nervoso? Tá nervoso Vamos fazer uma surpresa pro marido dela Que é meu painho Vamos lá Hoje é aniversário dele Hoje não, foi ontem, né? Mas vamos fazer um aniversário Uma surpresa Vamos, vamos, vamos Fica para ele ali Bora, bora Levanta, levanta Vai, vamos cantar Um, dois, três e... Vai Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Uhul Fique É bem Abençoe E Maria Também Eu te acaso Sim Para sempre Amém Parabéns Parabéns pra você Uhul Uhul Parabéns, pai Diga um oi Vai pra cá Alícia Fui o YouTube, Alícia Vai, como é que você fala No seu YouTube? Fala Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu fazia assim, igual ela Eu tinha que comer a sobremesa depois do almoço, né? Mas não, vou comer antes do almoço Olha, gente, que minha irmã faz Quem é aqui do... Onde é o Papagaio? É, no sítio Papagaio É, alguém que me assiste aqui que seja do sítio Papagaio Nenhum brigadeiro Ela faz isso apenas 4 reais, gente Olha o tamanho Ela faz muito barato Ninguém mora nesse fim do mundo, não É só eu Mora Quem é que lá, alguém aparece Dependendo do lugar aqui perto Em Macaíba, né? Ela faz entrega Dependendo do lugar, ó Canabrava É, Canabrava Veracruz Limão com pedaço de chocolate Ainda coloca em cima Nenhum com brigadeiro, ó E tem também o quê? De abacaxi Paçoca Paçoca O que a pessoa quiser, gente Olha o tamanho disso 4 reais só Deixa eu falar um pouquinho aqui com vocês Eu tô com tanto vídeo, assim Tantas ideias na cabeça Uma saudade de gravar Mas pelo jeito, gente Eu acho que não vai dar certo Qualquer coisa Se caso acontecer Não se preocupe Que eu venho avisar aqui a vocês Minha carta eu já fiz de tudo Como eu falei no vídeo passado Já pedi tudo Mas não adianta Não chega Eu vou dar um jeito de Vou pedir de novo pra ver Se eu pedir Não sei se vai cancelar Não sei o que vai ser Mas é isso, gente A Thayme já começou a introdução alimentar Mas só com frutinhas A Thayme está com 5 meses Eu tô doida pra gravar isso E também Ela vai começar agora com 6 meses Papinha Essas coisas Leitinho também Gente, muita coisa E Enfim, né? Vocês estão perdendo isso Mas eu vou começar a gravar Pra vocês E vou postando Aqui e acolá Não vou postar todo dia Porque todo dia É um trabalho muito grande E que será que fica muito pra nada Então eu vou Aqui e acolá Vou estar postando Até meu trabalho aqui dar certo E é isso, gente Agora eu vou almoçar Levanta, amor Levanta, meu amor Parece, né, gente Comigo Se Thayme fosse branquinha Se puxasse a minha Que Thayme é moreninha Puxa o papai Né, tia? Agora vamos comer bolo Olha, gente, esse bolo Perfeição desse bolo E ela começou agora, viu, gente? Perfeição, gente Que pena que ela mora muito longe Não ia fazer de Thayme De Vambacho E o mês versátil de Thayme Eu ia fazer sempre com ela Mas ela mora Quantos quilômetros daqui pra lá? Os mil? 15 15 quilômetros? Só? É A pô, eu achou mais longe Vai colocar no seu cerveja Sei lá Tudo tudo é de bolo Quem quer bolo? É babu É babu Olha isso, gente Ah, de abacaxi Ai, meu Deus Gente, olha isso É abacaxi Abacaxi, viu? Fala Com os pessoal Oi Como é que fala? Oi, garim, matuí Tudo bem com Vocês? Ai, meu Deus Gravidinhas Vocês me perdoem Mas Olha isso Arrasou, viu, mana? Amiga, eu tô morrendo meu cabelo E o Kiko? Olha Hum 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 Fazer igual a Maria Hum Tá bom? As crianças pararam A mamãe deitada Olha onde Thayme tá Assistindo também, ó Tão longe Será que eu vou Ai, eu amo esse filme Moana Todo mundo assistindo Moana Mas fala, viu? Ela é 16 ou 32? 32 Ele é o novo, 2017 Opo, pra falar Cresce no teu peito azul, menina Do bolo Espelho, espelho meu Existe alguém mais bela do que eu? Ih, Jogê É o quê? Gente, ali tá lotado de pitão E ela tá pegando uma pitão pra mim Sabe, vem Eu vou botar no canal, viu? Você não é doida? Ou nada Olha ali Eu tô de pitão Peraí Pitomba, peraí Pitomba, peraí Pitomba, peraí Olha isso, gente Toda pitomba Não tá aparecendo, né? É louro Menina, olha o tanto Vai pra pegar Até lá em cima tem, ó Por favor, aqui eu vou tirar foto Eu sempre trabalho Não trabalho nenhum Tem o que fazer, não? Não Era pra gente ter ido lá Lá, ali é o pesqueiro Eu quero ver Consegui ver Nossa, eu quero ver Consegui ver Açude Bora descer lá Estamos indo ali no açude E a apestada descalça Tá bom Eu acho que eu me arrependi Vim descalça Parece que é doida Você tem a preguiça De pegar o chinelo Mãe, me deixa em paz Um minuto, esse menino Ai, ai Solta o cabelo pra ficar igual Ai, ela soltou Cuida, menina Quem mandou vir descalço Calma, né? Já tô naquela no açude Vocês estão mamãe nesse açude? Não, né? Não, porque tem jacaré Eu tenho medo de traíra Tu sabe o que é traíra, Léo? A pessoa que trai Isso aqui não é pra dar uma mãe, não E mora alguém nessa casa? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Até a bomba tá na casa, eu não Nossa E eu dizendo Essa casa é da Morar alguém nessa casa A casa é da bomba Meu Deus Aqui tem peixe, é? Não, tem sereia Ai, eu quero pescar uma sereia Ui, a casinha é boa Só pras bombas arrasou Até as bombas pode Menina Ele pesca aqui, é? Ele tá com o canal ainda? Ele tá postando vídeo? Olha, gente Tá? Então eu vou indicar aqui, gente Pra vocês Vou deixar aqui o O vídeo do cunhado dela Que ele faz Vídeo aqui de pesca Outros vídeos Ele começou agora Então eu vou indicar pra vocês Vou deixar aqui no link Aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo Ui, a doida, olha Menina Dá pra cair direto na água Pra vocês irem lá Seguirem ele Se inscrever lá no canal dele Se inscrever lá no canal dele Enfim Ai, queria ali Dar um empurrão nela É fundo aí, ô, raso? Eu ia dar um empurrão em você Só que se eu fosse dar um empurrão E aí fosse, raso Você quebrasse as pernas E tem um pau ali, ó E olha aquele pau ali Deixa eu ver o vento As pernas vieram atrás Távamos tirando foto, né? Agora vamos embora Agora a gente vai pra casa A gente vem pescar É, a gente veio ver a sereia E cadê a sereia? A sereia peba? Bora, mãe Chegue Minha aqui é muito grande Eu moro aqui Eu tirava altas fotos aqui Eu tirei umas fotinhos Vou ver se ficou legal Vou curtir lá no Instagram Então pra você que não me segue Segue lá no Instagram Vou deixar aqui na descrição do vídeo Vou deixar aqui Passando aqui também E mozão tá com tais Ela tá dormindo, né? Mãe, ei Mãe, ei Oi Cadê a mamãe? Oi Oi A minha irmã mora ali Ali é a sogra dela Mozão E onde a gente tava? Ah, cansei A gente vai se embora já Então, gente Eu vou finalizar o vídeo aqui Eu estava editando o vídeo E eu tinha esquecido Pro final Já tô bem Porque eu já tô perdido E eu já tô perdido Olha, eu tirei a maquiagem Já tá Uns borrinhos aqui Mas é isso, gente Muito obrigada Por ter assistido o vídeo E me desculpem A demora, tá? Pra quem é novo aqui Eu tenho um vídeo explicando Por que que eu estou sumidinha aqui Por que que eu não estou postando O vídeo recentemente, tá? É, qualquer coisa Desculpa, zoar aqui Meu filho Tá com o celular aqui E ignora as panela ali atrás também Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vim aqui postar esse vídeo Já estava muito saudável, né? É, e é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada, meus filhos E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau